e aí E aí e aí e aí aí E aí o YouTube eu sou João sejam bem-vindo ao canal se você gosta de futebol deixe seu like se inscreva não quero bater 50 mil inscritos aqui em canadinho YouTube quanto com sua ajuda Flamengo e atrato para esse pela Copa do Brasil 2022, quarto de final 2023, é oitavo, é oitavo aí ainda, não é uma fada de grupo não, é uma fada de grupo não, é uma fada de 2022, Flamengo e Atlético Paranaense, 2023, quarto de final da Copa do Brasil, então vamos reagir a esse jogo aqui, meu convite para esse jogo aí, 2 a 0 para o Flamengo, em cima do Atlético Paranaense, 1 a 0 para o Flamengo, é a f4 não, é a oitava, não, a gente já mandou o Flamengo para ir embora nas oitavas, seu papel, né, no jogo, é, 1 a 0 para o Flamengo Paranaense, 1 a 0 para o Flamengo Paranaense, né, tu, Aú, 3 a 0, me engano, tá feliz que o São Paulinho ganhou, né, tomar que o nosso peão ganha, não tô mudando, se for um golzinho, um golzinho para o Flamengo Paranaense, não tem algum tempo, né, na cara do Palmeira, né, bora essa mar pra me engadrando, essa barra, bora, поэтому vira, vai, aí, aí, eita aqui, одного era o primeiro, eita que é essa, aí, aí, gorro, EGAAA, poxa, a flor é, e até na perra, mas não, vai do, vai do qual eu, vai do, 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 vai do. trocau, 이스, じゃない No vídeo do que eu vi, foi, Foi, Isso, Fred, Fala nova, velho! Tem que saber que ele tem a unir, ó! Aí, aí, ó! PEGA! Flamengo tá na perra! Vai pra mamadeira! Fulcaré vacilou, meu irmão! Fulcaré vacilou, meu irmão! Azar da porra, meu irmão! Ó, nós cem minutos do primeiro tempo, foi melhor um gol! Caramba! Foi! Foi sempre mais delívio! Orra! Orra a minha rara! Põe, vamos! Não, eu não fui. Chega apenas ao sétimo, não com a camisa do Furacão. Caromio, peça não deu pra você, Matheus Cunha. Aperto pra cara das quartas de final no Maracanã. Opa, o Atlético, zero para o Flamengo, Roger Junior. Nossa, mano, olha, caramba, tirou a tinta da trave, meu irmão, caramba, vai, arrastei, e entra a bola, leva ali, carrega, entrei, entrei, para, 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 para Pedro, para Pedro, Para, Pedro! Para, porra, Pedro! O que é que você faz? É rato da bocha, amor O caramba O caramba Eu não vi a dar um papo É, o caramba deu um grito alto Massagem de microfone na boca É, tá escondido, né? Ligério, valido A baleta Porra, meu irmão Não vai se ligar pra lá não Lá de novinha, meu irmão Cruza Bora Caramba Foi empurrar aqui de uma cabeçada Vai Vai, vai, vai Vai, vai Volta Despenso, desfoda, nem o caralhado Despenso, desfoda Despenso, desfoda Despenso, desfoda Aí o pessoal tá doendo É isso aí É agora Vai 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 Ô, Vitoru Vai marcar lá se for, Pena É Pena É Pena É Pena É Pena 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 Isso é o que é que é que é que é que é que é que todo mundo vai lutar Pena 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 Não, Ligério, máxima Guerra pra três, vamos Rala Rascareta Ou Pena 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 Pega do fundo da rede, viz? Vem! Vamos virar, vira, vira, vira! Eu vou mandar um alô aqui pra Emmanuel Júnior, viu? Ele pediu pra eu dar um alô pra ele aí, que ele falou, A gente empatou o jogo, viu? Vamos virar! Valeu, vô! Isso é 10, fala muito! Isso é difícil todo o tempo! Ai! Olha! É decidir, boy! É decidir, pô! Pega, Júnior! Chupa aí, essa manga aí! Pega! Pro Neyric! Só vi a bola entrando! Vem devagarinho lá! Pega, garoto! É pro Neyric, papai! Vai, vai, vai! Pega, mano! Pega aí, que chiquei que levou o cara! Pega, olha! Para! Vai, Fernandinho! Vai, Fernandinho! Vai, Fernandinho! Vai com o cara, Fernandinho! Vai com o cara, pô! Boa! Boa! Tá lá! Vai com o cara, Fernandinho! Vai com o cara, mãe! Chega o Neyric, pô! Vai com o cara lá, o Zarauno! Vai jogar! Vai jogar! Pelo menos... Dois a um! Fazemos as duas aí! Caraca, eu quero morrer! Meu, morreu o mamãe do Neyric! Golaço! Golaço! Não! 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 Acho que é um bolasso! Oh! Vai lá na entretado! Acho que é um bolasso a batalha do Nerequeiro! Olha meu irmão, a bola foi fugida! Olha mano! Oh! Oh! Tá vendo que viraram! Gol de quem? Gol do Henrique! Gol do Henrique! Muteu não lá pai! Muteu não viu o Atlético! Muteu não pai! Cê já aguenta não pai! Não tem o coração nem o dano! Acabou meu irmão! O Flamengo deu de quanto? Dois a um! Era pra ser três a um! Tá bom né? Tá bom! Não deu pra quem tava cercando o Flamengo! Não deu mais uma vez! O Flamengo virou, vira que vira! Gol do Henrique de cabeça! E gol de Pedro de penalti! Quem sofreu o pento foi a Rascaeta! Então se você é fã de Rascaeta deixe seu like! E se você é fã de futebol! E de Bruno Henrique! E de Pedro! Se você é fã se inscreva no canal! Até o próximo conteúdo! Muito obrigado! Valeu! É nóis! Fui! Até o próximo vídeo! Se inscreve lá no meu canal! Juliana Eunice! Juliana o que? Eunice! Pessoal se inscreva! Pessoal se inscreva lá no canal da Juliana! Ó pessoal! Juliana aqui ó! Juliana tem um canal aqui no YouTube! Se chama Juliana Eunice! E ela também tem o Instagram dela! Que também é o Juliana Eunice! Juliana Eunice 3! Se segue lá que ela quer chegar a 10 mil inscritos no canal dela! Lá no Instagram! 10 mil seguidores no Instagram! E o canal dela é Juliana Eunice! Tchau!